Esse aqui é bem mais focado no SWOT Group? Totalmente SWOT Group. Aqui é uma história da medição do tempo e como isso influenciou na formação das sociedades de um modo geral. Essa aqui é a primeira edição, se não me engano, é de 1983. E a segunda edição do Landis é de 1999, que é essa que está aqui, se não me engano. Não tivemos uma terceira edição porque ele faleceu. Mas, enfim, ele foi professor de Harvard do Departamento de Economia e de História. Então, aqui ele traz uma perspectiva muito desse lado histórico-econômico, de como a medição do tempo influenciou não só a Suíça, mas, enfim, a civilização de um modo geral. E, para não dar tantos spoilers assim, traz uma bagagem principalmente sociopolítica, talvez, de como o tempo, as marcas, as estratégias. Por exemplo, ele menciona diversos trechos das jogadas suíças das marcas ao longo do livro e como isso influenciou e, de fato, revolucionou a sociedade. De um modo geral, em linhas muito breves, porque é um livro de 500 páginas. É a Bíblia da Relojoaria, na minha opinião, Relojoaria Histórico, Econômica e Técnica. A base dos três assuntos. Sim, mas, assim, de uma maneira muito densa. Não recomendaria, assim, para quem está começando ali, porque é um livro que, claramente, se você começar a ler, possivelmente você vai abandonar. Porque, isso é a minha opinião, claro, mas, primeiro, porque está em inglês, talvez muita gente tenha uma dificuldade, tenha uma barreira. E, segundo, porque, de fato, ele é muito denso. Ele é muito denso mesmo. Mesmo em português, que a gente tem essa opção do livro em português, só que por um preço extremamente mais caro. É um livro que era barato. Hoje em dia está por volta, a última vez que eu ouvi dos seus 600, 650 reais. Em português, ele é muito mais amigável de ler. Acessível, né? Acessível, mas, ainda assim, vai ser muito denso. Então, para quem quer começar nessa parte histórica, técnica, entender os posicionamentos, muitas vezes, da Suíça, como a sociedade, também, de uma forma sociopolítica, foi se moldando e como a medição do tempo, os relógios foram influenciando, talvez não seja a melhor porta de entrada. Exato. Tem outras opções melhores, mas eu acho que não poderia deixar de ser mencionado pela importância histórica que tem. Eu acho que talvez um livro recente, que pode ser, de repente, uma versão mais simples, uma versão mais enxugada, mas que costura os mesmos tópicos da maneira que esse livro trata, é do Nicholas Foulkes, mas é um livro recente, é o último livro que ele lançou, que faz também toda uma apresentação dos grandes marcos históricos, econômicos, da relogiaria. Sim, é um livro muito interessante. Nicholas Foulkes também, eu acho que é um cara muito importante no segmento hoje em dia, precisa ser mencionado. Sem dúvida. Autor da biografia autorizada da Patek Felipe, e realmente ele é todo um personagem. Quem segue ele no Instagram vê que ele é todo um super, super extravagante. E ele também é presidente da GPHG, o Grand Prix da Autorologia, que vai ser agora, em novembro. Independente do que a gente está falando hoje, hoje em dia, existem vários personagens realmente muito importantes nas redes sociais. Vale a pena acompanhar, vale a pena estar ao par do que está acontecendo. Outro livro que eu trouxe, que talvez também fala um pouco das histórias, eu acredito que ele faz um bom equilíbrio com o outro livro que eu já apresentei, que é esse aqui. Também mais focado nos relógios em si, esse livro, ele é pelo British Museum, realmente, acho que o maior acervo de peças históricas está no British Museum, cerca de 4.500 peças que eles têm em exibição, peças que estão na coleção deles. E esse livro realmente, ele conta um pouco de toda a trajetória dos relógios também, eu acredito que é um guia visual para se conhecer. Quais foram os primeiros relógios? Bom, ninguém sabe exatamente onde, quem foi a pessoa que foi e criou o primeiro relógio, não se sabe muito bem. Você sabe que foi no fim do século XVI, dizem que foi um pouco no norte da Itália, dizem que foi no sul da Alemanha, mas foi por lá, foi alguma coisa por lá. E esse relógio mostra esses exemplos. Mostra os primeiros relógios, as primeiras máquinas de medição do tempo, e aí levando, claro, na Inglaterra, a todos os avanços tecnológicos e todos os relogioeiros que aquele país ofereceu. Interessante ver a diversificação histórica das regiões, quando a partir do século XVIII, XIX, você já começa a ver relógios sendo exportados para o resto do mundo, China, o Empire Otomã, e essas influências, e até hoje em dia. Então, esse livro, realmente, eu acho que é um catálogo sensacional, visual, também histórico, obviamente, mas aí mostrando a qualidade, a engenharia e a tecnologia que os relógios sempre apresentaram. O relógio, ele é uma peça, desde a sua concepção, uma peça única, realmente ele cumpre várias funções, combinando as últimas tecnologias com as decorações mais tradicionais, mais estéticas, mais lindas, que a gente consegue colocar em algum objeto. Eu acho que o relógio, de certa maneira, ele sempre foi isso também, ele sempre foi querendo facilitar, na certeza, uma ferramenta para ajudar o ser humano no seu dia a dia. Então, você acha que isso acontece ainda hoje? O relógio ainda é isso? Como é que você definiria isso? Essa é uma pergunta de milhões, não é uma pergunta fácil de ser respondida. Acho que, em certa medida, sim. Hoje, de uma forma muito mais atual, mas, com certeza, muitos avanços tecnológicos que a gente tem hoje, se não necessariamente ligados aos relógios, como o que a gente está usando aqui, devem-se à medição do tempo e às tecnologias que foram desenvolvidas para a medição do tempo ao longo dos anos e que possibilitaram a gente ter novos avanços, novas tecnologias, novos panoramas sociais, novos panoramas econômicos. Então, até mesmo, se a gente for olhar o GPS hoje em dia que todo mundo usa, abre o aplicativo dentro do carro para ir para qualquer lugar, aquilo tem uma base de medição do tempo georreferencial que, muitas vezes, começou a partir daqui e que, ao longo do tempo, foi se desenvolvendo. Exatamente. Em contraposição a esse livro aqui, muito nessa linha também do que você comentou do Fawkes, de ser uma personalidade que conta a história da relogioaria, que conta também... Ou melhor, acho que o Fawkes é um bom híbrido. Ele tem um viés histórico muito grande, mas ele também transita do lado comercial e das mídias de uma forma muito amistosa e com uma bagagem técnica muito grande. Por outro lado, o Pierre Rives Donzé, que é o autor desse livro aqui, ele é um acadêmico, professor hoje em dia da Universidade de Osaka, no Japão, esse livro especificamente aqui é do desenvolvimento da indústria japonesa. Mas o Donzé, para mim, é um... Talvez o cara com a produção acadêmica que reverteu isso em uma produção comercial de livros da forma técnica mais clara, densa, porque os assuntos são densos, mas que precisa ser mencionado também. Principalmente porque o cara tem uma bagagem histórica muito grande no desenvolvimento da indústria dos relógios suíços. Então, ele tem vários livros nesse sentido. Ele é citado, inclusive, nessa tese diversas vezes da Universidade de Zurich. E ele ainda trabalha com o pessoal das universidades, os ingressantes agora, em orientações, em projetos, em desenvolvimento de pós-graduação, para o pessoal que quer escrever e quer se dedicar a essa área. Então, ainda mais porque os livros dele, hoje em dia, para nós aqui no Brasil, são extremamente caros. Lá fora são caros também. Subiram muito os preços, porque ele é um dos poucos que escreve sobre esse segmento. Mas os livros, hoje em dia, chegam aí por volta de 600, 800, às vezes até mil reais. Esse livro aqui mesmo dobrou de preço. Eu comprei tem dois meses. Então, dobrou de preço em dois meses. Mas acho que ele tem diversos artigos, publicados, disponíveis, que dão uma pincelada do que ele trata. Mas acho que não poderia deixar de mencionar também. Porque é uma referência histórica, econômica, e principalmente para quem quer entender a relojaria, o desenvolvimento das indústrias, de um modo geral, em números. Então, como foi a evolução? Quais foram as crises que as indústrias, seja japonesa, suíça, passaram? Ele não se dedica tanto à relojaria britânica ou americana, porque não são as áreas dele de atuação. Mas eu acho que é um autor que deve ser mencionado, deve ser considerado, deve ser lido. E principalmente para quem falar, nossa, não vou gastar num livro desse agora, que é perfeitamente compreensível, ele tem alguns artigos disponíveis, que a gente dá um trabalhinho de achar, mas a gente encontra, que podem te dar uma ideia geral dessa perspectiva. Desenvolvimento industrial, desenvolvimento social, como isso influenciou muito as indústrias periféricas. Então, indústria relojoeira, como isso influenciou as outras indústrias que estão em volta da relojoaria, como isso influenciou o país, de um modo geral. Então, ele é um cara que eu gosto muito, super técnico, e que eu acho que vale a pena também a gente comentar, quem puder e quiser pesquisar os artigos, porque realmente é sensacional. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto